Não vai entender isso. Tecnologia demais. Agora vamos para o nil. Eu tenho que somar aqui uma carga total, zero. O quartidão é menos um terço. O quartidão é menos um terço. E soma com dois terços. Olha, menos um. Menos um, menos dois. Um mais dois, zero. Você entende como é que isso é poderoso? Graças a essa noção de carga tracionada, a gente consegue construir todas as partículas. O meson pi, o meson... Olha, gente, tem um zoológico de partículas, que hoje é descoberto. Todas essas partículas que a gente descobre nos aceleradores de partículas, elas são simplesmente oposições, dois a dois ou três a três. Desses sabores que estou te dizendo aqui para vocês. Aqui, por sorte, ainda bem, o próprio neutro são só dois sabores. Mas a gente tem no total, até hoje, a gente só descobriu seis sabores. E com somente seis sabores, dá para você fazer um monte de combinação. Depois aí a gente pode brincar de matemática. Mas com seis sabores, pensa em combinação. Eu tenho, sei lá, eu tenho uma partícula que é formada por dois quartos. Eu tenho seis sabores, pode ser qualquer um. Eu tenho seis mais seis. Posso ter quinta-seis tipos de partículas. Né? Só que ainda tem outra coisa. Essas partículas, esses sabores que eu estou falando, eles também podem ter a sua antimatéria. O que é, na verdade, a antimatéria? A antimatéria nada mais é do que o que tem sabor de dois terços, a sua antimatéria vai ter o sabor de menos dois terços. Vai ser só você mudar a carga elétrica. Então, além disso aqui, você ainda multiplica por dois. Mas a matéria e a antimatéria não podem coexistir. Você falou uma coisa legal. Matéria e a antimatéria não podem coexistir se forem sabores iguais. Agora eu posso ter a antimatéria do deco e a antimatéria do deco é a matéria do... Entende? Entende? E outra coisa. A antimatéria, a antimatéria com a matéria, elas não podem existir no mesmo lugar. Mas, olha, eu não estou dizendo que eles estão no mesmo lugar. Estou falando que eles estão juntos. Dentro de um raio muito pequeno. Tudo bem? Gente, eu não sei se vocês estão achando isso interessante, mas eu vou terminar a linha do tempo até chegar hoje. Olha só. Em 1968, eles montaram um dos primeiros aceleradores de partícula, que é o Slack. O Slack, ele existe na principal universidade dos Estados Unidos, que é a Stanford. Ah, eu lá quero saber o que é a Stanford. Ora, Stanford nada mais é do que a casa das redes sociais. Mas, basicamente, o Google nasceu de lá. Os caras estudavam em Stanford. Todos os sites que vocês... Isso é uma coisa que eu queria falar que vocês, que é interessante. A gente é mal acostumado. A gente é mal acostumado pra caramba. Esses caras todos, caramba, novinhos, 16 anos, 17, 18 anos, já, pô, ficaram milionários. Só que o que eles não contam é que eles estudaram pra caramba. A faculdade de Stanford é tipo a meca da ciência da computação. Entende? Só o tio Zuckerberg, o tio Mark, que veio de Harvard. Mas ele respeita Stanford. Entende? E eu queria entender que vocês entendem o seguinte. Pra eu construir um acelerador de partículas, eu tenho que trabalhar com a computação pra caramba. Entende? O desenvolvimento dos computadores vieram dessa pesquisa. Você pode não estar achando a mínima do que eu estou falando. Mas todo mundo quer ficar no WhatsApp, não é? Lembra sempre que você lá estiver postando alguma coisa no WhatsApp. Isso aí só foi possível porque um monte de gente estava pesquisando isso aqui. Tá bom? E olha só que interessante. E na década de 90, 1990, surgiu a termina de supercórdias. O Slack, foi mal. O Slack, ele fez a primeira evidência, a primeira evidência dos quatro revistas. Tá bom? Mas não foi esse, é um, é um, é um... Não, ele fez a teoria. Tá bom? Ele fez a teoria. Depois eles partiam pra... Mas você pode, você iria um, dois, três, três, quatro? Eu vou chegar lá. É, 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 isso aí. Só que antes que eu entrar em detalhes dos supercórdias, eu estou falando isso porque isso vai estar na cultura popular daqui a pouco. Sabe por que daqui a pouco isso vai ser cultura popular? Porque é o seguinte, antes das supercórdias, surgiu uma coisa que é mais ou menos na mesma época, entre esse crônomo, que é a chamada supersimetria. Eu não vou entrar em detalhes do que é a supersimetria. É muito complicado. Mas, eu só queria falar uma coisa pra vocês. Em 2015, o novo acelerador de partículas, o maior do mundo, que é o LHC, cujo laboratório é o CERN, lá na Suíça, ele vai testar a supersimetria. Em 2015, ele vai ser ligado na energia máxima. A energia máxima é isso aqui, 14 Teg. Teg é uma unidade que a gente usa muito em eletrônica, que basicamente é o quanto de energia que você vai usar pra poder se ligar ao elétron. Cara, isso aqui tá no Teg. Eu até já esqueci, quanto que é Tera? Tera é mil vezes o gílio. É quanto? É, perdão. Isso aí na informação. Mas aqui a gente tá usando o decimal mesmo. Entendeu? Cara, isso aqui são vários erros. A gente tá usando a energia, tipo, o ser humano nunca chegou nessa energia. É a energia maior do mundo que a gente vai usar. Daqui vai ser coisa pra caramba. Aí pode sair. Supercólogas. Pode sair. Dimensões extras. Cês tão rindo? Ô, professor, mas a teoria da supercóloga, você diz que dois planetas podem coexistir no mesmo espaço, mas se você é diferente, se isso aí for ligado, pode ser um choque. Calma. Tem muita gente que tem medo disso, né? Você é que não vai explodir, vai criar um gaco negro? As pessoas fazem conta, gente. A gente não é responsável. As pessoas fazem conta. Com essa energia, a gente só consegue criar um micro-groco negro, que é da ordem do núcleo atômico. E existe conta. Acredito-se que esse gaco negro vai se evaporar em segundos. Então fica com calma, não vai explodir, não. O máximo que pode acontecer é um cano lá derreter. Um cano lá... Cara, cês não têm noção o que é o LHC, cara. O LHC é um tubo... Um tubo que tem um... Primeiro ele tem um raio, um raio de circunferência, que é de 20 a 16 quilômetros. E o tubo... Eu tive que fazer um teste, uma prova, de um dos detectores. Cara, o detector, ele tem a dançura do LHC, de um detector, é 16, 20 metros. Cada cavado é o tipo de escrever para o professor. Cada tipo de detector que é usado. É uma coisa gigantesca, assim. É a meca dos cientistas, nerds, que todo mundo quer ir lá um dia, entendeu? É, isso é uma pergunta. Ninguém me respondeu. Eu acho que quem alimenta é a usina nuclear, cara. Porque para ter energia, sim, na Suíça, eu acho que é a usina nuclear. Entendeu? E eles fazem um trabalho de... Você achar que todo mundo que está lá perto vai pegar câncer, eles fazem um trabalho com implantações para provar para a população local que não vai causar mal à saúde deles. Tipo, se causar mal à plantinha, vai causar mal a você. Se a plantinha está bem, então está tudo ok. Entendeu? Eu quis fazer essa delonga, porque a história é longa, né? Eu só queria que vocês entendessem que a gente está vivendo um momento histórico e está todo mundo preocupado com a Paula Oliveira. Entendeu? A Paula Oliveira, lá da novela, do seriado. Entendeu? A gente está vendo um momento histórico, enfim, vamos pensar agora a contar a história desde o começo, da identificação. É, eu não te falei da dimensão, porque é muito complicado, cara. É o seguinte, quando a gente aprende essa teoria de partículas, a gente começa a entender que a natureza... A gente não pode limitar a natureza a somente as dimensões da geometria. As quatro dimensões que a gente sabe hoje da geometria é o espaço e o tempo. O espaço tem três e o tempo mais um. Só que a gente começa a trabalhar com... Mesmo com elétrons, a gente começa a perceber que eles começam a sentir outras dimensões internas. Então, quando a gente fala dessas onze dimensões, é somando as quatro algumas dimensões internas. Não é dimensões espaciais para a gente estar... Não, é espacial também. Cara, é complicado. É muito complicado explicar em 15 minutos. Não, isso aí é outra coisa. Isso aí é a teoria de multiverso. Tá bom? Essa coisa de estímulos. A teoria de multiverso é uma coisa muito, muito... Por que que é complicada? Porque ela é mais filosófica do que científico em si. Entendeu? Ela é baseada em mecânica quântica. Eu não citei esse tipo de coisa agora. Tá bom? Mas tudo isso que está aqui está relacionado com mecânica quântica. O que pareça. Tá? Então, o que acontece, gente? Para a gente começar... Para a gente poder chegar aos 14 térios de 2015 e não ficar pensando só na pão do Oliveira, a gente tem que pensar no... Como que tudo começou. A primeira coisa que começou foi a eletrização do afrito. A eletrização do afrito ela vai passar de uma coisa que se chama série triboelétrica. Eu postei lá no... Lá no... Na page do Erro do E-Físico eu postei num site que tem a série triboelétrica toda. Eu não vou botar ela aqui. Vou tentar fazer um exercício aqui que é melhor. Mas eu queria que vocês prestassem atenção numa coisa para você ver como é que a física é interligada. É... Que nome é? Vitor. Já reparou uma coisa, Vitor? Não sei se você reparou. Quando a gente pensa em eletricidade a gente pensa agora em metais, correto? Principalmente cola porque é o fio que a gente usa. Mas já reparou que o metal também é um ótimo condutor de calor? Sim. E quando a gente pensa em isolantes térmicos a gente pensa, sei lá... Em que que a gente pensa? Agudão e borracha Ah não, isolantes térmicos. É, isolantes térmicos. meu parceiro é isolantes térmicos. Mas olha só, a gente pensa em... em isopor. E olha só, não exatamente esses... esses elementos são péssimos condutores elétricos. Já reparou? A série triboelétrica no fundo, no fundo ela vai dar uma lista de coisas que a gente pode usar para... Tipo, eu posso adotar papel e plástico. Ela vai te dizer se o alto da papel e plástico quem vai ficar positivo e quem vai ficar negativo. É simplesmente só isso. Tudo bem? mas eu vou dar um resumão da série triboelétrica da seguinte maneira. se for um bom condutor térmico, bom condutor térmico, ele vai ganhar... ele vai tender a ter carga positiva. E se for um mau condutor térmico, ele vai tender a ganhar carga negativa. Tudo certo? Então, se eu pegar... se eu pegar o algodão, a tritar com o ferro, o que vai acontecer? O ferro é bom para o algodão térmico. O ferro fica positivo. O algodão fica negativo. Só isso. Tudo bem? É... É engraçado, né? Foi importante... É importante que... É importante que... Que a... Como eu vou explicar? É importante que o descrubrimento da eletricidade foi exatamente nos países temperados, onde o clima é seco. E não nos países tropicais, onde o clima é ruim. A gente nunca ia descobrir a eletricidade aqui. Se você for na Europa ou nos Estados Unidos, você rapidinho vai descobrir que está lá, porque você vai começar a tomar um monte de choque no lugar que você anda. Isso aí se chama eletricidade estática. A eletricidade estática se forma por coisa simples. O vento, ele atrita o nosso corpo, a nossa roupa, e ele arranca elétron. Não fiquem achando que o elétron é uma coisa muito difícil de arrancar. Não é. Entende? Para entender isso, eu posso, por exemplo, fazer um modelo planetário. O que acontece? O nosso átomo, ele é basicamente assim. Eu não vou desenhar os meus. mas ele é basicamente um núcleo, um monte de prótons, né? E, em volta dele, eu vou desenhar duas camadas somente. Vou simplificar para poder facilitar a nossa vida. Eu vou desenhar aqui um monte de prótons. Não sei quantos, mas um monte. O que a gente sabe hoje de física eletrônica é o seguinte. Existe um caroço de elétrons que fica nas camadas mais internas que blindam o núcleo atômico. Como essa blindagem não é tão simples assim como você pensar ah, um negativo vai matar um positivo. Você não pode pensar muito assim porque o elétron não está aqui dentro. Ele está afastado. Mas essa blindagem, vamos dizer assim, ela corta o efeito do núcleo. O efeito de atração do núcleo. E aí o que acontece? Como ela corta o efeito de atração do núcleo, os elétrons que estão na camada de valência a pessoa valente é uma pessoa que se dispõe a ir atrás do que ela quer. O elétron de valência tem mais capacidade de sair daqui e ir para outro átomo. Principalmente em redes cristalinas como metais. Está entendendo? E aí o que acontece? Da mesma maneira que isso aqui pode se transformar em eletricidade, isso aqui também carrega calor. E é por isso que a série frigoelétrica você não vai ver em nenhum livro dizendo isso. Mas a série frigoelétrica basicamente é isso. Bons condutores térmicos são bons condutores elétricos. Entendeu? Por que o corpo humano é um bom condutor térmico? E é um bom condutor elétrico? Porque a gente é basicamente água. A água é um bom condutor térmico. E aí o que acontece? Quando você chega nos trópicos a água ela está em gotículas suspensas no ar. Essa água essa água é atraída é atraída por algum elétrico que está aqui no meu corpo que gruda nele e chupa o elétrico para ela. Conduz o elétrico. Ok? E aí descarrega todo o meu corpo. Da mesma maneira que se eu tiver com os pés descalços a Terra também vai fazer esse trabalho. Tá bom? Então, gente... Então, tem alguma com a barilha elétrica? Oi? A preocupação do trópico com a barilha elétrica? Tá. Só que como tem umidade ela é descarregada. Tá bom? Se eu fosse isso, se a gente tem que molhar você deveria se molhar? E aí a gente pode se molhar? É. É. Se molhar você falou uma coisa ótima. Na verdade o que acontece? Por que a gente se molha? Porque a água gruda no nosso corpo. Entendeu? Grudar grudar é estar relacionado com a... com a água assim. Entendeu? Você falou tudo. O que que o que que a engenharia de materiais faz hoje? Tenta criar é... Tenta criar materiais tão lisos tão lisos e tão organizadozinhos que você não vê defeitos e aí as coisas mudam. Quando você tem um um em uma superfície material perfeitinha a física muda. As coisas não são tão simples. Entendeu? Também tem um defeito que ajuda. Os defeitos da sua superfície ajudam também nisso. Tá bom? Mas gente a... 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 eletricidade do atrito é a coisa mais conhecida. Depois disso a gente tem a eletrização do contato. O que acontece? Depois que você afita você pode eletrizar para o contato. Ora, você eletrizou uma bola. Uma bola que está carregada positivamente. E aí você junta uma a outra essa aqui é a eletrização do contato. Seria o caso se a gente pegasse e espregasse alguma coisa e tivesse barreiras de papelzinho daí... Não, isso aí é o seguinte. Isso aí é por indução. Tá bom? Seria o caso de você pegar um pente e encostar em outro pente. Esse outro pente que você não espregou no cabelo ele também ia pegar a carga que você transferir para o pente. Tá entendendo? Ah, então seria o da pilha com o pedaço de agulha? Eu também, também. Não, tem pilha com o pedaço de agulha? Não, pilha, quando você falar de pilha é a matéria mais à frente. Aí já é eletrodinâmica. A gente está falando de estática. Tá bom? O que é estática no seu dia a dia? As mulheres sabem. Mulher penteia cabelo com pente de madeira porque se pentear com pente plástico vai causar frixe. Não é? Não existe frixe? Eu já tive cabelão até aqui, você sabia? Você que é frixe. Só que eu não estou com a foto aqui. Será? Não vou mostrar porque senão... Eu acho que não está aqui mais não. Eu guardava. Guardava não, está não. Está não. Eu vou trazer na próxima aula. Mas o frixe é na verdade a estática que tem no nosso corpo. Entendeu? Então, seguinte, contato é simplesmente você pega uma outra bola que está neutra, junta ela e aí quando você junta, metade da carga fica para um e metade fica para a outra. Basicamente, se forem esferas iguais. Está legal? Se essa outra esfera tiver positivo e a outra tiver negativa de mesma carga, quando você junta, ela se mata e fica zero, zero. Ela fica um neutro. Não, fica os dois neutros. Porque a carga que estava igual de um lado negativo e a carga que está do outro igual positivo vão se somar e vai dar zero. Então, você faz essa conta de modo geral, é basicamente você descobrir que a carga total do conjunto é a carga de um mas a carga de outro. Entendeu? E aí, ele tem um equilíbrio, né? Tipo, eu tenho um neutro e um próton. Aí, os dois vão ficar meio que e o próton. Seu nome é? Natalio. Natalio. Natalio, e percebe que a gente sempre vai fazer com bolas iguais porque tem uma pegadinha. Se você faz com bola menor e outro com bola maior, o que acontece? A lógica é invertida. A carga, ela tende a se concentrar mais na bolinha menor. Sacou? Depois eu vou explicar por que que isso acontece. como são dois corpos iguais que se estabilizam, que tem matas iguais que se estabilizam... Se estabilizam? É... Elétricamente. 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 É. Mas eu posso também não estabilizar. Eu posso ter muito mais carga positiva do que negativa. Se essa daqui vencer, o conjunto final vai ser positivo. Agora, se da esquerda negativo vencer, o conjunto final vai ser negativo. Você tem que fazer a soma dos dois para saber quem é que vai vencer. E aí, e aí rola um problema. É Paulo, né? Filipe. Aí rola um problema, Filipe. A nossa lógica, todos esses problemas que a gente tem de carga que eu vou fazer são problemas de lógica. Só que a nossa lógica é sempre binária, é sempre certo e errado. E aqui a gente tem que trabalhar com uma lógica que vai ser o seguinte. toda vez que você ler uma bolinha no problema, você tem que pensar. Essa bolinha pode ser positiva, neutra ou negativa. Então, é uma lógica binária. Entendeu? Agora eu vou para o exemplo do papel que a Natália falou. O exemplo do papel que a Natália falou é a seguinte coisa. Tenha em mente o seguinte. Esse átomo que eu desenho aqui para vocês é um átomo neutro. Quando eu falo que um objeto é neutro, eu não estou falando que esse objeto não possui carga. Eu só estou falando que esse objeto tem a mesma quantidade de cargas positivas e a mesma quantidade de carga negativa. Entendeu? Só que eles estão distribuídos de uma maneira que uma cancela a outra. Só que o que acontece? Deixa eu apagar aqui. Se eu aproximar eu apito lá o meu bastão eu apito lá o meu bastão no papel e aí eu pego esse bastão e aproximo numa 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 bolinha de trâneuta. Esse bastão vai ficar lá. É... Está negativo, por exemplo. Está bom? O que acontece? Aqui, esse objeto que está neutro ele começa a se rearranjar as suas cargas. Está bom? O que a gente sabe até hoje? Toda vez que você aproximar uma carga negativa de uma carga positiva elas vão querer se acair. Os opostos se acaem. E toda vez que você tiver cargas iguais elas vão se repelir. Então, o que acontece aqui? Como aqui está tudo cheio de elétrons o que vai acontecer aqui é que os elétrons que estavam desse lado da esfera vão ser repelidos pelos elétrons do bastão. E eles vão caminhar pela liberdade que eles têm para o outro lado. Porque eles vão ser repelidos. E aí o que acontece? A gente gosta de chamar essa falta de elétron de carga positiva ou duraco. Você pode pensar como se fosse um duraco a falta de elétron. Está entendendo? Muita gente vai muito exercício vai pegar fazer a pegadinha qual? Vai falar que esses positivos aqui são cáltonos. Não são cáltonos. São duracos. São elétrons faltando. Até porque quando você tira elétron aí fica cátion aí quando você tem elétron fica ânion. É. Só que cuidado. Quando você fala cátion em ânion a gente está falando de química. Na química você pode falar que são prótons. Porque na química a gente está trabalhando com a eletroquímica. São são os átomos que vão estar saindo de um eletrodo e andando de fato até lá. Só que aqui não. O núcleo que tem o próton vai ficar quieto como se fosse uma rede de cristalina. Ele não vai sair do lugar. Entende? Então em física a gente gosta de chamar esse positivo de elétron faltando. Somente isso. Não é o próton que está andando. O próton andando é na química. Tá bom? Então isso aqui vai ser uma eletrização por indução. Isso aqui se chama indução elétrica. Eu estou separando eu estou separando elétrons de buracos. Aí o que a gente faz? A gente pega um fio terra a gente pega um fio terra e a terra ele na terra. O fio terra o que ele faz? Ele dá passagem para esses elétrons poderem escoar. E aí você causa um desequilíbrio naquela bolinha que antes estava que estava equilibrada. O que esse desequilíbrio diz? O que antes desse lado direito tinha elétrons não vai ter mais. Vai ter elétrons faltando. Positivo. Os elétrons vão ser todos descarregados. E aí o que a gente faz? Eu adocemei aterrei e agora eu faço o terceiro passo. Tiro o fio terra e posso afastar o meu bastão. E finalmente eu eletrizizei. O que antes era neutro eu pude eletrizar de forma positiva com elétrons faltantes buracos. Tudo bem? Assim é uma eletrização com indução. Agora vamos fazer uns exercícios. Pode falar. Por indução é sempre um corpo carregado e um que é neutro. Um neutro. É. Entendeu? Tá. Sempre assim. Porque pensa se eu aproximar o que vai acontecer? Se eu aproximar um corpo positivo sei lá um outro que é positivo vai ser e se botar um negativo vai atrair. O importante é você entender que indução é sempre distância e por contato e aí olha por contato eu sempre preciso ter alguém já carregado ou os dois carregados. Agora o apito que é interessante o apito é a terceira lógica são os dois neutros. Tá vendo? É sempre um carregado e o outro neutro carregado e o outro neutro ou os dois carregados. E aí a terceira lógica neutro neutro atrito eu consigo eu consigo e o que é interessante